E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão, pra você que já me conhece, é o seguinte, ó, segunda a sexta, às duas e meia da tarde, é a live nossa aqui de cada dia no YouTube. Se você estiver me assistindo pelo Facebook, Twitter e por outras redes sociais aí, vem dar essa moral no YouTube, porque é aqui que a gente tá pagando conta, me ajuda. Então é o seguinte também, ó, www.livrarialessandrosantana.com.br. Você viu como eu falei? www, porque eu te conheço, eu sei que você não fala www, você fala www, entendeu? www.livrarialessandrosantana.com.br, é lá que tu vai se informar, nego, presta atenção, nego. Essa que nós vamos falar agora é da hora, nego, e é lá que tu tem que comprar livre pra tu ficar malandro, fica veaco aí, entendeu? Neguinha, vamos falar do que agora? Ah, tá, entendi, conhecimento, né, gente? Conhecimento. Bom, quero falar sobre um, e aqui, é, aqui influencia a gente aqui que é de São Paulo, né, gente? É um pré-candidato, posso falar o nome dele, melhor não? Pode, pode, fala o nome do homem, quem sabe ele não vai sentar nessa cadeira aqui amanhã ou depois. É verdade, verdade. Pode falar o nome do homem. O que que acontece, gente? É um pré-candidato aqui à Prefeitura de São Paulo, Gilmar Tato. Gilmar Tato. Esse nome, pra gente que é de São Paulo, Tato, não é estranho, porque... Desde Pivete eu ouço Tato. É, família Tato aí é uma família que tem um espaço aí na política, Então, se vocês puxarem pela memória, quem é aqui de São Paulo vai saber que tem um Tato aí que você já votou. O que que o cara me coloca lá numa entrevista pro UOL? Fala o seguinte, o PT tem que cuidar da periferia para combater o antipetismo. Quem é esse cara, Cleide? Ele é professor de história, secretário de comunicação da sigla, da sigla, quando eu digo que ele é secretário de comunicação do PT, então ele é PT raiz. É PT raiz. Selo de qualidade. Eu nasci em 84, ele tá afiliado desde 81. Jura? Quantos anos você escata, hein? 1981, não sei, cara, não sei. Eu nasci em 79. Tá ligado? Não sei. Tem certeza que tu viu isso direito? 1981. Secretário de comunicação da sigla, no caso PT, filiado desde 1981. Ele nasceu, já afiliaram ele, será? Será, mano? Quantos anos ele tem, mano? Esse cara já foi deputado estadual, federal, de deputado federal, e falou tudo isso aí em relação a essa questão de que o PT entre mais e não perca seu espaço dentro da periferia. Falou isso nessa entrevista com o UOL. Eu quero saber, você como um periférico, o que você acha disso? Dá uma notícia pra dar pro Gilmar Tato, tá ligado? Gilmar Tato. Gilmar Tato, e aí? Lugar de fala, hein? Sou negro, certo? Sou da periferia e sou antipetista. Eu tenho três lugares de fala. Isso é mesmo, ele quer te combater, então? Ele quer me combater. Ele quer entrar lá na quebrada do Alessandro e combater. E aí? Três, eu sou tri. Tri, tri, né? Eu sou tri lugar de fala nessa daí. Eu sou antipetista. Muita gente fala assim, Gilmar, esse negro é bolsonarista. Gilmar, antes de mais nada, eu quero dizer que o senhor está convidado aqui. Se Deus quiser, o senhor está tentando ser presidente, não, prefeito daqui de São Paulo. Ganhou aí na... Está convidado aqui, caso queira vir conversar comigo aqui, entendeu? O que eu quero... Eu queria muito, muito, poder falar assim do meu antipetismo, da onde ele nasce. Onde nasce a raiva do Negão. Porque o Negão e Cleide, quando casaram, compraram o apartamento deles no primeiro ano do Lula. Eu fiz propaganda pro Lula, de grátis, tá ligado? Assim como eu fiz, assim como... E olha que eu fiz de graça num tempo em que se cobrava caro. Boca a boca. Não tinha internet ainda, era boca a boca. Pô, mano, bota no caro, o cara é foda, não sei o quê, não sei o quê lá. Primeiro ano, finalizamos com o porro, o cara é foda, tal. No segundo ano, fodeu tudo. Mas no primeiro ano, foi só... Foi show. Dando dinheiro. Show. Vamos pagar quando? Dar dinheiro, financia, financia. Primeiro ano foi show. E outra, o nosso apartamento é de CDHU e nós compramos. Nós compramos ele. A gente não foi e achou no sorteio, não. Não, nós compramos. E aí, seu Gilmar, e aí veio uma pessoa chamada Dilma Rousseff e Fernando Haddad. Contar uma parada pro senhor, tá ligado? Eu tinha 30 pontos de reciclagem. 30. Eu gosto muito de fazer assim, me lembro sempre do Bastardos Inglórios. 30 pontos de reciclagem o Alessandro tinha, certo? Pro senhor ter uma ideia, tinha uma rua na... Uma não, umas 4, 5 ruas aqui na Chácara Clabim, onde só podia entrar eu, que é playboy. Segura essa armada e o caralho. Ou era eu, ou era o caminhão da prefeitura que buscava reciclagem. Nesse tempo eu descobri que o caminhão que eu sempre achei que levava pra empresa e reciclava, não era assim. Eles davam pro... Pro pessoal que tinha cooperativa. O caminhão de reciclagem, eu tinha a maior amizade com os lixeiros. Como eu falo com todo mundo, tem um tempo ruim. Aqui a gente recebe ministro e recebe lixeiro de boassa, entendeu? E aí eu trocando ideia com os lixeiros, os lixeiros falaram assim, porra, negão, se você tivesse um espaço da hora, a gente podia jogar essa carga lá onde você tá. Aí eu falei, opa, como é que é? Entendeu? Tipo assim, o que o caminhão faz num dia, eu demorava uma semana com a Kombi. E olha que eu fazia duas viagens... Mano, no talo. Verdade, gente. Olha, a piruinha sofreu. No talo, no talo. Eu tinha duas piruas, porque uma eu carregava, eu chegava com a alavazinha, eu pegava a outra. Tá ligado? E aí, eu descolei dos caras entregar as coisas pra mim. Vou resumir aqui. Eu descolei dos caras entregar pra mim. Cheguei nos meus 30 pontos, um por um. Entendeu? Fiz o meu cadastro na empresa, entendeu? Na empresa que pega a reciclagem de São Paulo. E eles começaram a entregar pra mim. E aí eu não dava conta mais, né, de pegar os pontos e pegar as fotos. Nas ruas onde eu pegava, eu fui em casa por casa, porque as pessoas me conheciam. E eu não tinha nem canal. Nego não... Não tinha nem canal nessa época. Nego me conhecia porque eu era um negão bonito e tal. E beleza, abre portas. Seu Gilmar sabe disso. Entendeu? Beleza, abre portas. Entendeu? Então, todo mundo me conhecia. Cheguei em pessoa por pessoa. Ó, não vou mais encarregar aqui. Muito obrigado por tudo. É verdade. Mantive minhas portas abertas. Trabalhei assim durante um ano, seu Gilmar. Aí entrou Fernando Haddad. Fernando Haddad. Até então, ainda gostava do Lula, hein? Ainda gostava do Lula. Mesmo sabendo de tudo que estava rolando. Porque assim, o carinho por eu ter comprado meu apartamento na época dele ficou. Como fica até hoje na perifa. Ninguém sabe, não faz nem ideia de quem é o Gilmar Tato. Sabe que ele já foi vereador. Mas o nome forte é Lula. Entendeu? Na perifa. Por causa dessa época. Aí o que aconteceu? Um ano depois, um ano e meio depois, o pessoal da empresa me liga. Da empresa que pega a riscada de São Paulo. Que dizem que as duas é de um dono só. Dizem. Dizem. As pessoas dizem. É boatos. Eu acredito que não. Jamais. No Brasil, alguém jamais faria esse tipo de coisa. Ah, tu acha que não. No Brasil, duvido. Aí, o pessoal me liga. Porque eu fiz uma amizade também com o supervisor da empresa. Eu faço amizade com todo mundo, principalmente quando o dinheiro vai entrar pro negão. Aí eu fiz uma amizade, o cara me liga. Ô, nego! Tudo bom? Tudo bom? Então, é o seguinte, você vai ter que colar lá na prefeitura porque os caras mandaram eu cortar a sua reciclagem. Eu recebia 10 toneladas por semana. Duas cargas de 5 toneladas. Às vezes, 3 de 3 toneladas. A média de 10 toneladas por semana. Eu não ia mais pra rua. Perua sobrou. Eu tinha 3 peruas que não andavam. Porque eu só andava pra levar o material. Entendeu? Era nesse naipe. Caminhão chegava e despejava. De graça. E como eu tinha uma amizade com todo mundo, eu ainda pegava de pinheiros. Sou muito agradecido à galera de pinheiros, que é a melhor reciclagem de São Paulo. Vou na prefeitura. Ah, é o seguinte, a gente comprou agora duas máquinas que vão reciclar aqui e tal, pagando não vou falar quanto pagou também, pra ninguém me acusar de fake news, mas eu lembro que foi muito caro. Ah, e tal. Sabe o que vai acontecer? A gente vai reciclar aqui e ela vai ir pra você já reciclada. Aí eu falei, irmão, 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 nós estamos no Brasil. Você está me dizendo, deixa eu ver se eu entendi. Você vai me dar o material já reciclado? É isso? É isso mesmo? Não, é isso mesmo, Alessandro. Primeiro eu fui. Depois falou, ó, você vai ter que inventar o dia que vai ter uma reunião com as cooperativas. Chego lá, tinha uns 30 negros cooperados lá, chefes de cooperativas, entendeu? Aí estávamos lá, nós na reunião, aí aparece um maluco branco, tá ligado? Negão, o que tem a ver o fato dele ser branco? Tem a ver que é isso que eu lembro dele, era um maluco branco, tá ligado? E pronto. Quando você vê um cara negro, você fala, ó, entrou um maluco negro? Entrou um maluco branco, tá ligado? Entrou um maluco branco, sentou, falou, não, que nós estamos aqui com o prefeito, o prefeito isso, o prefeito aquilo, ele quer o bem, ele quer não sei o que lá, e o marco não sei o que, o marco não sei o que lá, e botou um monte de nome difícil. No Brasil é assim, quanto mais difíceis foram os nomes, mais a Naba vai entrar, entendeu? É assim que funciona no Brasil. Beleza, vocês vão receber a mercadoria, tal, vocês só precisam se cadastrar com a gente. Aí eu levantei a mão e falei assim, amigão, porque ninguém estava levantando a mão. Levantei a mão e falei, amigo, tudo bom? Tudo bom? Seguinte, eu já sou cadastrado lá na empresa, já recebo a mercadoria. Ah, mas Alessandro, você tem que entender que agora essa máquina, ela vai reciclar mais, porque a lei a gente tem que reciclar e tal. Falei, não, show, show, show. Por que que então vocês não colocam mais caminhões por São Paulo toda? Porque a reciclagem de São Paulo vive só no centro. Você só convence a mulher da Chácara Clabin a reciclar, não a mulher que mora na Tiradentes, ou o homem, porque senão vão dizer que eu sou machista, ou o homem. Não, você só convence a galera do centro. Na Tiradentes, na periferia, a reciclagem também acontece, mas porque os caras entram dentro da lixeira, e minha mãe deve estar brigando comigo agora por causa do pleonasmo, entram dentro da lixeira pra pegar o lixo e transformar o lixo em reciclagem. Simples assim. Aqui no centro isso não acontece. E os caras ficaram de olho nesse dinheiro, porque os caras olharam caras como eu, olharam caras como os outros da cooperativa e falaram assim, mano, esse nego tá ganhando um dinheirinho. E não tá legal esse nego ganhar um dinheirinho, sendo que nós é que temos que ganhar esse dinheirinho. Passou, inventaram isso daí, aí vai o negão e gasta 10 mil reais num momento em que eu não tinha nada, porque simplesmente cortaram a minha reciclagem. É tipo hoje o YouTube fala assim, negão, a partir de hoje você não tem mais monetização. Seria mais ou menos isso. A diferença é que hoje eu conseguiria desenrolar, e eu já vou explicar por quê, seu Gilmar, caso o senhor esteja assistindo o meu vídeo, já que o senhor quer tirar o antipetismo da periferia, certo? Aí o que que acontece? Eu chego lá na prefeitura, desenrolo, 10 mil reais, cada vez que eu ia lá eu demorava uma hora pra ser atendido, porque o cara tinha que resolver alguma coisa muito importante no Candy Crush dele, entendeu? No celular, ele tava jogando um Candy Crush, eu tinha que esperar. Eu jogo, também tem do lado dele, eu jogo, tem que esperar, tem que esperar. Entendeu? Aí firmeza. Consigo resolver, os caras pegam, ah, beleza, Alessandro, você vai continuar recebendo mercadoria. Continua recebendo por mais um mês, o supervisor me liga de novo. Negão, é o seguinte, os caras mandam eu cortar a sua mercadoria de novo. Volto o Alessandro lá na prefeitura. Aguardo mais duas horas, porque o Candy Crush nesse dia tava, o bicho tava pegando e o cara jogando lá, sou atendido. Eu e o Jamal, o mesmo branquelo, vem falar comigo, e diz assim, na minha cara, Negão, não me chamou de Negão, desculpa, Alessandro, entendeu? É o seguinte, a gente não vai poder mais mandar a mercadoria pra você, porque a máquina, ela tá dando mais conta do que o que vem de mercadoria. Aí eu falei, mas por que caralhos vocês não vão em outros lugares reciclar, pegar, ou de outros lugares de São Paulo? Ah, é porque agora não dá, e a gente tem que alimentar a máquina, porque a máquina não pode ficar desligada. Eu falei, então você vai tirar a minha mercadoria, o meu ganha-pão? Ah, a gente não pode fazer nada. Nesse momento, eu olhei pra cara do maluco e falei, peraí, deixa eu ver se eu entendi, então eu vou ter que voltar pra rua de novo, e assim, do nada. Aí o cara olha pra minha cara e diz assim, Alessandro, você não pode mais pegar a reciclagem na rua, porque o lixo de São Paulo é nosso. Desse jeito, o Branquelo falou comigo. Não é o lixo de São Paulo, é da prefeitura, não é o lixo de São Paulo, a gente já fez o esquema com os prédios, não. O lixo de São Paulo é nosso. Seu Gilmar, tomara que o senhor esteja assistindo o meu vídeo, entendeu? O lixo de São Paulo é nosso, como se fosse uma quadrilha, só faltou ele dar tiro pro ar. Só faltou isso. Nesse momento, eu fecho a minha mão, entendeu? Ao longo dos meus 43 de braço, entendeu? E o Branquelo deu um passinho pra trás, porque ele se ligou do que eu ia fazer, e tava eu e o Jamal, Jamal com 4 anos de idade, Jamal com 5 anos de idade, cata na minha mão e diz assim, pai, vamos embora. Tá me ouvindo, seu Gilmar? Tá me ouvindo? Olhei pra cara do cara e falei assim, firmeza, vamos nessa aí, Jamal, tá ligado? Com o sangue no zóio. Porque é aquilo também, mano, quem é perifa, tá ligado? Se você dar a primeira, não ia ser só uma, tá ligado? Você ia dar pra fuder, você ia dar pra marcar, pro cara sonhar com você, não ia ser só uma, entendeu? Então já que é pra fuder, vamos fuder com gosto, entendeu? Eu ia dar só, ia dar, mano, ia dizer, Olhei pro Jamal e falei, vambora, Jamal. E depois da saída e ainda falei, falei, caralho, tu acabou de salvar a vida do seu pai, porque eu ia fazer merda ali. Ele não entendeu porra nenhuma, a história morreu e vamos que vamos. Vamos comer um McDonald's depois, entendeu? Mas antes, quando eu tava saindo, eu olhei pra cara do maluco e disse assim, ó, no que depender de mim, essa sua quadrilha, desse jeito, seu Gilmar, essa sua quadrilha nunca mais vai se criar aqui, no que depender de mim. E naquela época, nego, eu ainda não tinha o meu canal no YouTube, entendeu? Não, eu tinha um canal de bom, onde eu mostrava os bagulhinhos de boa, as pérolas do cato e tal, mas eu prometi, eu jurei, que eu ia fuder com esses caras, eu jurei. Na cara do maluco, que tava com o cu na mão, tomara que você esteja me assistindo também, Branquelo, porque tu gelou também, porque você tá ligado que ia te arrebentar, tá ligado? Você tava com o cu na mão, entendeu? Isso é o antipetismo. Isso. O antipetismo, seu Gilmar, é o seguinte, é a gente querer trabalhar e não poder. A moça que eu filmei outro dia, que tava trabalhando como se ela estivesse vendendo droga, tá ligado? Hoje ela conseguiu montar a barraca dela, cheguei lá, a barraca tava enorme montada. Aí ela pega e olha pra mim, diz que teve que pagar 700 conto na prefeitura pra voltar a trabalhar. Nossa. Pra quem será que ela pagou esse dinheiro? Isso é o antipetismo. Entendeu? Vai muito além. Eu admito que o nome do Lula ainda é forte na quebrada. Admito mesmo. Entendeu? Porque muita gente tem ainda o pensamento que eu tinha lá atrás de puta. Naquela época que no primeiro ano do Lula a gente montou a nossa casa, a gente comprou saco de cimento a 7 conto, esse número é forte pra mim. A gente comprou saco de cimento a 7 conto, entendeu? Mas de resto, sinto muito pro senhor. Queria muito que o senhor explicasse isso pra mim, como é que o senhor ia fazer. Queria muito que o senhor explicasse também pra galera que eu conheço que tinha carro e foi carregar em prédio e teve o carro tomado pela prefeitura porque tava retirando reciclagem. Queria muito que o senhor explicasse isso também. Aí o senhor vai entender o que é o antipetismo na periferia. Entendeu? E outra. Quem aplaudiu o Fernando Haddad foi os playboy. Foi os playboy da Paulista, foi os playboy dos Jardins, foi os playboy de Pinheiros, foi os playboy da Faria Lima. Entendeu? Foi esses que aplaudiram o Fernando Haddad. A periferia expulsou ele. Mesmo colocando o Dória, o que também seis por meia dúzia. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. É nóis. E aí E aí E aí E aí E aí E aí